Chevrolet Monza, esse carro tem história e a história dele começa em 1982, iniciando a fabricação e encerrando a sua fabricação em 1996. A GM inicia sua produção com o Monza 2 volumes, o famoso Hetz, e em 1983 o Monza 3 volumes, que é o Monza Sedan. O que muitos não sabem, que vai ficar sabendo agora, é que em 84, a GM lançou o Monza Perua e o Monza Conversível. Eleito o carro do ano pela revista 4 rodas em 1983, 1987 e 1988. Durante 3 anos consecutivos, 1984, 1985 e 1986, o Monza foi o carro mais vendido do país. E em 1991, o Monza ganha cara nova. O famoso Monza Tubarão. Esse, quem tinha um carro desse, era rico.